Olá para você que acompanha a Educadora pelas redes sociais. Eu sou a Ana Paula Rosa e estas são as principais notícias da tarde de hoje. Os beneficiários do Bolsa Família começaram a receber na tarde de hoje pelos Correios uma convocação da Prefeitura de Limeira para fazer o acompanhamento de saúde, a exigência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Os beneficiários devem procurar o CSF, que é o Centro de Saúde da Família, que forem cadastrados para fazerem os procedimentos necessários e também não perderem o benefício. O prazo final é o dia 2 de julho. Ainda sobre serviços, a parcela do IPTU 2017 começa a vencer a partir de hoje. O prazo é entre o dia 10 e o dia 19 deste mês, então é bom não perder o prazo para não perder os 5% de desconto. Outras informações você confere na programação ou no Facebook da Educadora.